Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui dar pra vocês um vlog de viagem pro sítio e vocês vão comigo, vamos lá? Bom meninas, hoje é dia 26 de dezembro de 2014, são 8h07 da noite E hoje eu não gravei nada pra vocês porque eu só arrumei a mala, fui no mercado comprar algumas coisinhas pra levar, embrulhei presente, fiz essas coisas, tipo nada demais E eu tinha que deixar todos os veds liberados e não vai dar pra me liberar por um seguinte motivo Hoje eu fui colocar crédito no meu celular, eu coloquei 25, meu pai colocou pra mim 25 reais de crédito E não deu nem um minuto que eu coloquei crédito, eu já liguei logo, né, pra verificar se tinha chegado Quando eu liguei tinha 18 reais já Tipo, a Vivo me comeu, a minha operadora é Vivo, já vou logo falando 8 reais de crédito praticamente, cara Ou seja, não vai ter como, eu tinha colocado esses créditos pra poder liberar tudo agora aqui em privado E quando eu tinha galo, eu só colocava em público Mas não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar E eu tô muito triste por isso E é isso, né gente? É a vida E agora daqui um pouquinho eu vou gravar um vídeo avisando vocês Que os veds vão sair, o final desses veds vão sair somente no começo de janeiro Todos vão no começo de janeiro, até o dia 31 que vai esse mês Até o dia 31 vai todos em janeiro, vão todos em janeiro Porque é isso, né gente? A Vivo me deixou na mão e eu já tô falando logo a operadora, logo pra Eles acordarem pelo menos, se vocês virem e tal E eu vou gravar e vou falar também na Vivo do que realmente aconteceu, ok? Então, como não tem como fazer nada mais, eu já tô de camisola e tal Já arrumei minhas coisas Eu estou vendo vídeos da Tassi Deixa eu focar Vou começar a ver um vídeo da Tassi e ver vídeos Vídeos, vídeos, vídeos Porque como eu tô trabalhando nos veds esses dias Faz tempo que eu não vejo todos os vídeos das blogueiras Então eu vou ver agora, vamos lá? Minas, hoje é dia 27 de dezembro de 2014 Hoje é sábado E eu acabei de acordar, são 8 e pouco da manhã Tomei café já, vou escolar no dente Vou passar um batomzinho pra hidratar os lábios Esse daqui é bem intenso E depois eu vou começar a ajudar a minha mãe a limpar a casa Pra gente sair daqui, ó A jato Só vamos trocar antes e vamos lá Mas então, depois daquela hora que eu falei pra vocês Foi mó correria, não deu nem pra mim gravar pra vocês E agora eu tô... É, hoje é sábado Estou dentro do carro Indo pra Campinas primeiro De Campinas eu vou pro sítio Mas por enquanto eu estou bem perto de casa ainda Tipo, tenho 3 horas de viagem Mas vamos lá Agora são... Que horas são? 11 e 25 11 e 25? 10 e 25 10 e 25 são E a gente vai chegar lá por volta de Uma, duas, três horas da tarde Uma, duas, três horas da tarde Uma, duas horas da tarde Por aí Então vamos lá Quando estiver bem na estrada mesmo Eu gravo pra vocês Vamos lá É, eu tô no meio já da estrada E eu tava passando um tempo lendo o meu livro Pra ver tudo que eu vou fazer com a minha prima Olha isso Essa página aqui, peraí, deixa eu mostrar Que eu já fiz ontem Desculpa se eu não estiver balançando É meu almoço Então... Eu vou gravar quando tiver mais Lá no meio pra vocês Vamos lá Bom, meninas Então, é... Chegamos aqui Estamos no centro de Campinas Estamos praticamente na esquina E eu já tirei o cinto Eu já troquei de óculos Mas tá muito calor, muito quente Me já era de levantar disso daqui E estamos na esquina E a gente vai descer Contigo e eu gravo mais pra vocês Vamos lá Esse aqui, ó Esse branco que eu estou dando zoom pra vocês É do lado do Mercadão Estou passando na frente do Mercadão Eu vou gravar pra vocês Me avisa a hora que for Aí Ah, é esse Ai, que legal Nossa Vamos lá Desci do carro Já tô... Meu cabelo tá molhado de suor Tá, meu beleza Bora pegar o presente da Vitória E do Antônio E depois eu gravo pra vocês Cheguei aqui Ai, gente Deixa eu mostrar a avenida É bem grande aqui, cara É bem grande aqui, cara É muito legal E o Antônio tá aqui Só que eu não vou mostrar ele Porque ele está pilado Literalmente E ele tá brincando com o carrinho Quem é a Vitória? Não é pra apertar esse botão Esse é o Antônio, meninas Ai, que difícil Desculpa, gente Eu tô aqui com a Vitória Nossa, meu, já são 3 horas da tarde A gente ainda não cai pro sítio A gente almoçou É, que horas são agora? São 4 e meia 4 e meia, meu Eu tenho um iPhone Tô zoando, não é meu O que você mostrou? Ah, tá Tô zoando, não é meu, não É do meu... Namorada da minha mãe É do meu, namorada da minha mãe Isso aí Ela escreveu, eu vivi aqui Eu escrevi Isa Só que ficou um negócio no dela É, né, praticamente Ela não sabe escrever na mão, né E daí A gente quer ir pro sítio Muito E ela quer andar de cabelo Olha, mãe Oi Ai, que lindo, gente Que eu já volto Oba, eu não tô com o meu Que legal Que eu já volto Voltei E já tá que enfim Estamos já no corredor Com as malas e tudo A minha mala tá no carro É, eu tô ajudando elas Levar as coisas Vou chamar o elevador Conseguimos Ir pro sítio Eu acho que chamou aqui, Vi Não sei Tem que acender a luz? Não Então eu acho que eu chamei E vai abrir daqui a pouco E tem gente que Que ainda não é uma mala Nós estamos levando Quatro potes de sorvete Quatro? Quatro potes de sorvete E quatro comadinhas de chocolate Ela vai mostrar Ela tá com uma tatuagem, gente Cadê? Achei A gente vai levar quatro desse negocinho pra pôr de sorvete E dois sorvete de flocos E dois chocolate Um E choquito E um choquito Que é da Meu Mas eu vou dividir com ela Não, eu não acho que Então é intenso E a casa é essa, gente Olha que linda É no lugar de um apartamento Ai, pôs E daí Tá tudo ali E isso E o elevador Já chegou Então, graças a Deus Chegamos aqui no carro No carro só É, a gente ainda não saiu Oi, mano Pode falar A Vitória vai gostar depois Que ela assistiu seus vídeos Ela já assistiu? Já Eu vi o vídeo que ela fez com a O cara vai bater Com a Hayara Rainara Rainara Isso aí E com os dois vídeos dela Sua linda Rosquinha, linda Desculpa, eu errei seu nome Eu nunca te conheço, não E eu também não decorei seu nome Então, estamos aqui Acho que a Isildi é aí com a gente Você acha ou não? Ela vai lá no outro carro E Ô, bem, fala pro Túlio devagar Que você não conhece a cidade de estrada Ele já falou Bora deixar E vamos lá Agora a gente está indo pro City E a gente grava E a gente grava mais pra vocês depois Chegamos aqui no City Olha o que tem de cachorro, gente Tem dois, três Socorro Três mais dois lá em cima Todo mundo me amando, gente É porque você é nova Eu posso dar carinho neles? Eles não vão fazer nada? Não Passa a mão logo Ai, que medo Eles ficam me seguindo Eles gostam de você Au Ih, gente, está muito legal Olha isso, cara Eu estou no meio do mato Literalmente Não, totalmente Depois eu gravo mais Porque agora eu vou ajudar aqui na casa Nossa, tem mosquito aqui Por cima de mim Vamos lá embaixo Estamos montando a piscina Vamos montar e daqui a pouco eu gravo pra vocês Então a Victoria está ali na frente E nós estamos indo alimentar as galinhas Está muito sol Está muito lindo esse fim de tarde Sei lá como você pode falar isso E tem muito mosquito aqui Sério Muito mosquito Mas é legal, cara E o Antônia está lá atrás Victoria, dá oi Calma aí que eu estou chegando Espera pra mim, dá Estou chegando Cheguei Fala, oi, Vi Au Oi Vamos ver Eu gostaria de gravar a estradinha assim pra vocês ao invés de mim Pra vocês verem um pouco também, né O sítio é ali, ó Vamos lá Tem coisas Ai, Zildinho e minha mãe estão vindo Já gravei as galinhas comendo E aí, ovo, tinha ovo lá? Não sei Vamos ver se tem Vamos Agora a gente vai montar a piscina lá Arrumar a piscina Pra gente entrar Olhinha a galinha morta, meninas Ou hoje agora de tarde Quando tiver mais um banho cheio Olha a galinha morta Tadinha Morte trágica Vem Meu Deus Agora a gente vai montar a piscina pra gente entrar Não, tem ovo, viu Amanhã tem, daí a gente prova Hoje a tarde Pra gente entrar Hoje a tarde Mais ou menos Ou amanhã Ou de noite A gente vai pular na piscina de piscina De pôr tudo É ovo Vou adorar isso, cara Espera aí Igual a minha prima A minha prima piscina tava montada Ela foi pular Só foi metade do corpo pra dar na piscina O outro ficou Por quê? Porque a piscina é pequena E ela é gorda E essa prima não sou eu, tá? Aqui tem cavalo E ela tá com medo do camelo É, não É que, tipo Tão falando Tão falando que tem uma vaca Que deu cria Que ela tá super mega Hiper Brava E é perigoso Eu gosto de utilizar a vaca Tipo, você fica na cerca Ela vem em cima de você E ela não pode fazer nada com você Ah, mas se ela pular da cerca Aí você corre Você pede pra Deus Te ajudar Ou você morre ali mesmo Gente, olha quanto trator São só três Olha, o dia foi pegar o limão Pra fazer caipirinha Uh, que delícia Ai, vamos correr um pouco Uh, você parou bem Corre, corre, corre Uh Eu sempre quis fazer isso, cara Esse é o sítio Que legal Vamos encher a piscina Vamos lá Ouvindo lá É só Boa, que legal Gente, esse é o fogão de lenha Do sítio Aqui é a portinha Elas colocam um negócio grudento Aqui pra fechar Demais Eu vou pedir pro meu avô Depois ele pode tirar um pouco de mel Pra gente comer Nossa, que horrível que eu tô Oi, meninas Eu também tô horrível Olha, eu tô suada Enfim É, agora já são meia-noite Pouco, cara Já, já deve ter passado Uma noite Meia-noite e quarenta e oito Nossa, vamos dormir Nossa, tá quase uma da manhã Tchau, bagulho E... Tá todo mundo dormindo Nossa, tá todo mundo dormindo Não, todo mundo tirando o pai O tio, meu avô Ela, eu E a Sandra Que vai dormir agora E o fantasma E, tipo E, tipo, a mãe dela tem medo de fantasma Tipo, é difícil O Túlio, o meu pai E o Babu Que é o meu avô Estão tudo lá fora Conversando E eu acho que eles vão pegar a carta Pra jogar ainda, cara Ai, deixa ele jogar E vamos ficar aqui no conto E, tipo, eu tô feliz Porque eu ainda não consegui terminar O quebra-cabeça Ele tá aqui, ó E é isso Vamos dormir Boa noite Até amanhã Eu falo até amanhã Boa noite Até amanhã Boa noite E aí E aí